O decreto traz na mesma linha o reconhecimento dessas entidades. Ele tem uma lista grande da forma como eles chamam as suas administrações internas, enfim. Nos termos da lei deve ser registrado em títulos e documentos o penhor. Vamos aqui, diversas espécies de penhor. O Código Civil até alterou. Não vou dizer que alterou, mas ele trouxe algumas normas que não estavam nas suas leis específicas. Porque aí tem o penhor geralmente feito em cédula. E aí o doutor Renato está aqui e vai ver que em regra geral as cédulas são registro imóveis. Fecha o olho e vai. RTD não tem cédula, a não ser quando tiver garantia de alienação fiduciária por causa da disposição do Código Civil. Mas enfim, penhor. O tema é penhor. O industrial e o mercantil aqui e o rural, pô, segue a linha das cédulas, né? Registro de imóveis, fecha o olho, não tem nem o que falar, né? Industrial, mercantil, rural. Aí ficaria a dúvida do legal e o de direito. Bom, o penhor legal, ele vai ter um procedimento lá, vai ser homologado judicialmente. Ele não precisa de registro pelo Código Civil. Então vai ser o de direito. Embora o penhor de direito aqui não especifique, porque se a questão trouxesse direito sobre imóveis, porque aí ele também é considerado imóvel. O Código Civil fala que é considerado imóvel o imóvel e os direitos reais. É considerado bem imóvel o bem imóvel e os direitos reais sobre ele. Então o imóvel, tanto quanto o imóvel, quanto os direitos reais sobre imóveis, eles são considerados imóveis pelo Código Civil. Mas aqui fala só direito. Mas lá no Código Civil, quando tem as espécies de penhor, ele tem lá do penhor, e aí ele fala do penhor de direito. Então a resposta está lá na parte específica do Código Civil. E o legal, então, ele vai ter homologação judicial. Em relação ao título de documentos, é correto afirmar? Bom, vamos analisando essa aí. A qualificação do oficial de registro de documentos prescinde de análise formal e matéria. Eu adoro o prescinde. O prescinde, para vocês fazerem uma associação, e pelo menos eu sempre me confundi, assim como a gente se confunde com mandado e mandato, eu sempre me confundo com prescinde e imprescinde. Então, prescinde e dispensa. Imprescinde e indispensável. Mas, enfim, qualificação, dispensa análise formal e material? Não, tem qualificação. Também tem processo de qualificação. Alguns autores até falam em qualificação sumária no RTD, mas tem qualificação. Bom, a compra e venda a prazo de bem imóvel. Bom, bem imóvel, nada a ver com títulos documentos. Essa aqui está dada. Vamos passar para a D. Os documentos de procedência estrangeira. De procedência estrangeira. Para produzir efeito legal no país, e valerem contra terceiros, devem ser registrados no domicílio das partes, dispensada a tradução... ... ... Funcionando, funcionando. Me ouvem, no fundo? Me ouvem? Bom, vamos lá. Bom, então os documentos de procedência estrangeira, nós já falamos, né? Três requisitos, com exceção, então, da França, e com exceção também para quando for utilizado no judiciário, né? Em processo judicial. E aí, aqui, ele fala que é dispensada a tradução se adotados os caracteres comuns. A gente acabou de ver isso. Não, está errado. Na E. Não é possível o registro de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que para efeitos meramente conservativos. Conservativos, está aí meio estranho isso. Mas, enfim... Voltou a funcionar? Prefiro. Pode formar, senhor. Obrigado. Realmente, e essa disposição aqui, em Santa Catarina, ela fala, não, em Santa Catarina, não é possível, né? Não é possível. Tem uma disposição que fala que o contrato de registro que não seja da especialidade não vai ser registrado. Embora, embora tenha um certo conflito com a 6.015. Mas, como aqui não fala? De acordo com o Código de Normas, vai se considerar correto. Porque pode ser... É um registro facultativo, o 127.7. Bom, a C, então, que a gente deixou para lá. O registro de alienação fiduciária de coisa móvel, infungível para ser... Deve ser feito notícias de documentos do domicílio do devedor. É o que está lá no 1361, se não me engano, no parágrafo primeiro, né? Então, essa aí seria a correta. Lembra, então, de Santa Catarina. Preparar atenção no anunciado, né? No Código de Normas. Lá fala, inclusive, de atos de RCPJ que não vão ingressar o RTD. Nós temos uma questão, no Estado do Rio de Janeiro, caíram duas questões, a gente vai ver, que fala também da alienação fiduciária e do efeito facultativo em RTD. Vamos lá, próxima. Trinta. Bom, alternativa correta sobre associações. Bom, o registro de associação, então, será realizado perante a junta comercial. Opa, competência aqui, essa também está dada, né? Junta comercial, a gente pode dividir aí as pessoas jurídicas, entre privada e pública. pública, não vai ter acesso ao RCPJ, nem a junta, a princípio, mas as pessoas jurídicas de direito privado, então, a gente pode fazer uma divisão entre empresárias e não empresárias, basicamente. Vai ter acesso ao RCPJ, as pessoas jurídicas, não empresárias. As empresárias, junta. Então, aqui, associações, se fosse com fim comercial, até poderia dizer que sim, na junta comercial, mas, como falou só em associações, ela vai para o RCPJ. Então, o que é totalmente errado. O estatuto da associação deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de fins não econômicos, para a qual será destinado seu patrimônio líquido, em caso de sua dissolução. Não é um requisito obrigatório. Se vocês forem olhar os requisitos obrigatórios, eles vão estar lá na 6015 ou no Código Civil. Então, não é um requisito e não precisa estar especialmente indicado de que é de fim não econômico. Então, também está errado. Vamos pular a C aí. Vamos para a D. As associações somente poderão constituir-se para os fins especificados em lei. Aqui, a gente vê que essa assertiva até pode dizer, pode dizer, não, realmente ela está correta. Só que isso aqui é a redação para as fundações. Porque é óbvio que a associação só vai poder constituir com o fim especificado em lei, porque se não for, bom, se não tiver específico em lei, até poderia, mas é que a lei hoje traz tudo. Depois de 2015 da alteração do Código Civil, porque na parte das fundações, inclusive tem um anunciado da CJF que trazia lá que compreende-se entre os objetivos das fundações qualquer um desde que não seja econômico. E aí em 2015 veio uma alteração e acabou incluindo o que faltava. Então hoje, praticamente está tudo incluído. É por isso que tem ali até o dentre outros. Mas enfim, essa redação aqui é a redação do Código Civil de fundações. A qualidade de associado é em regra transmissível. Não, é bem pelo contrário. A regra do Código Civil é que é intransmissível. E é então a correta a ser. A alteração do estatuto de associação e a destituição dos administradores exige deliberação em assembleia geral específica convocada para esse fim. E não há não há previsão para as associações de quórum específico. O que há de quórum específico é para fundações. E aí, claro, para a sociedade simples também. Vale o que está no estatuto. O Código Civil não exige para as deliberações das associações um quórum específico. Vamos para a seguinte. É correto afirmar que a criação de uma fundação poderá se dar. Acredito que você já deve ter visto isso em notas. mas de qualquer forma é bom a gente falar dessa questão que ele traz. Somente por escritura pública? Não. O Código Civil vai trazer as duas possibilidades. Então, essa aqui está errada. Por escritura pública ou instrumento particular? Não. Instrumento particular não pode. Então, risca essa, risca essa e risca essa. Sobrou a correta. Por escritura pública ou testamento. Essa é uma questão difícil. Primeiro, pelo enunciado. Traz uma historinha, mas essa ainda é uma questão uma questão comprida. Ela, pelo menos, a historinha tem nexo. Depois a gente vai ver questões aí que trazem uma historinha ou trazem o enunciado. Não tem nada a ver com a pergunta.